Neste ano, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, entregou mais de mil quilômetros de obras em rodovias de todo o país. Investimento para melhorar o escoamento da produção e a integração entre os municípios. Da região sul a nordeste e chegando até o norte do país. Em outubro, foram entregues pelo Ministério da Infraestrutura obras em trechos de oito rodovias, como a recuperação de 190 quilômetros de pista na BR-163, no estado do Pará, que vai facilitar o acesso da produção de grãos aos portos do estado. Já no Maranhão, foi liberado o trecho já recuperado da BR-135 entre São Luís e a cidade de Bacabeira. Em 2020, já são mais de mil quilômetros de estradas renovadas, ampliadas ou duplicadas pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Isso aí significa mais logística nacional, menos custo do Brasil, melhores condições para a sociedade e mais crescimento econômico. Somente em 2020, o DENIT teve mais de 260 quilômetros de estradas duplicadas e adequadas, mais de 140 quilômetros de construção, mais de 600 quilômetros de restauração. Outras obras entregues pelo DENIT, em outubro, foram. Em Rondônia, a travessia urbana de Porto Velho, na BR-364, foi concluída, levando mais segurança para pedestres e motoristas. Trecho da BR-116 foi duplicado na Bahia com foco no escoamento da produção agrícola. Já no Mato Grosso do Sul, a pavimentação da BR-419 incentiva o desenvolvimento e a integração entre os municípios. Em Santa Catarina, a pavimentação da BR-285 vai permitir a expansão econômica da região e a restauração da BR-282 vai ajudar na integração entre leste e oeste do estado. Já a duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul vai aumentar a capacidade de veículos no acesso ao porto do Rio Grande. Vai impactar no transporte rodoviário, em economia de pneu, economia de manutenção de veículos, economia de diesel, economia no tempo, no percurso, né? O escoamento da safra ou de produtos industrializados vai ser em menos tempo. Obrigado. Obrigado.